Oi! Você falou que quer vestir roupa nela? Pronto! Mas é que tu botou? O Elmo Tu botou alguma coisa? O Elmo Que diferença que fez? Ai ai Vocês não valem nada Eu não tenho nada, eu vou assim Vocês que vão me levar nas costas Porque tem pessoa leva 19 Ah, tá, 19 Mas não tem nenhum acessório Pra não ficar feio Ele sai e volta igual Ô, tadinha da menina Tem 15 anos e tá sendo exposta Dessa forma na internet Tá sendo exposta Dessa forma na internet, tadinha Sim, bora, bora O Demônca Tá se maquiando ainda É, ele tá maquiando ainda Agora sim Ele colocou um sapato Mudou muito Caramba Vamos lá, Demônca Bora Deixa eu fazer minha maravilhosa Saudação de sempre A risa precisa de um bordão É mesmo, né O Demônca tem, só falta a risa O que a risa vai falar Sei, eu não faço vídeo pro YouTube Prazer, gente Eu não faço vídeo pro YouTube Tá Eu tenho que falar assim Oi, gente Eu sou a risa Oi, gente E aí, criançada Não, não Vai ser meio pedófilo Gostei não Meio pedófilo Que horror Confeta logo o vídeo Como é que eu falo? Como é que eu falo? Como é que eu falo? É, me quero É Não, tem outro, tem outro negócio lá Como é que eu falo? Eu sou que lá, minar Como é que é? Oi? Real minar Não, não É, não Tem que ter Só que tem que ter um nomezinho Antes disso aí É, eu Não Não O que é que tu faz a palavra? Português Como é que é português? He's a chan Eu esqueci como é que é Esquece, vai Então faz de conta aqui Como é que é português? Como é que é tradução A tradução disso? Oi, pessoal Aqui, é riso? É Oi, pessoal É, mas tem Mas tem um O Hayo, minar Olá, pessoal É O Hayo Não, o Hayo é bom dia Isso aí, demora O Hayo é bom dia O Hayo é bom dia O Hayo é bom dia Eu vou falar bom dia Bom dia, pessoal De noite Depende É só pra ficar bonitinho Não, demora Enquanto vocês discutem A saudação De que não vai Que há uma saudação Que não vai ser feita Vamos começar então Com a saudação Que vai ser feita, né? Pera aí, demora Não vai dar a ponto não Tem que saudar aqui primeiro Apresentar o demora Pelado E a risa Pessoa que fica vestido De personagem pelado Que é que eu fico falando Essas coisas bonitinhas Não, obrigada Olha pro seu personagem Depois fala pro meu O meu Ah, não tá O meu tá melhor que o teu Tá, tá cobrindo mais coisas Tá, não A minha tá mais bonita Não, gente Começa isso Começa isso Tá esperando Vocês dois acabarem Com a briga Pra eu começar Quando eu puder Vocês avisam, tá? Pode começar Eu tô Ficar quieta agora Tá ok Então vamos lá, hein? Ah A foto da risa é tão pequenininha, cara Que você não consegue saber O que? Como que ela é? É só A foto da É só dar um zoom Ah, meu Deus O milagre do WhatsApp Eu não sabia que ele tava zoom Caraca Gente, que triste O mundo se abriu Na minha frente Eu não sabia que o WhatsApp Dava zoom, cara E até hoje Eu tentando enxergar Aquelas fotos minúsculas O mundo se abriu Pra você agora, né? Meu Deus O mundo se abriu Pra mim Quero Quero descobrir qual Qual é a coisa O olho da risa Ah, você vai descobrir Aquela foto que ela mandou Pra gente já mostrando Só as costas É Não Começamos pelas costas Ela tem O olho negro Cabelos grandes Começa o vídeo Bora começar o vídeo Não é pra que ficar vendo, né? Usando um fone de ouvido Já é um bom sinal Sinal que não é franqueira Se fosse franqueira Se fosse franqueira Não usava fone Você sabe, né? É Não é franqueira Já começa bem Começa bem Reto, menino Então vai lá Bora Bora Pode começar a demo Pode Tá ok então, tá? Ele não joga Vou respirar Não, comece, Ezequiel Ezequiel joga Ragnarok? Ragnarok não Não Na tua cara Eu baixei Eu baixei o Ragnarok 2 Uma época Eu achei muito legal Só que Eu joguei o 2 O 2 é muito bonito Só que ele é muito cacher Assim, pra você ter inventários As coisas é muito cacher Ah, tipo Sempre É, você tem que colocar cacher Pra poder ter inventário E tal Mas o jogo é bonito O Ragnarok 2 Ele é todo 3D Ele é muito bonito Os personagens são bonitos Muito bonito Eu gostei muito Mas o chato é esse negócio de cacher O Ragnarok 1 Eu acho uma berta Só pra gente ouvir aqui Eu não sei qual eu jogava Na verdade Mas eu acho que era um Você jogava esse Que você ouve só A cabeça do personagem Eu tenho conta lá É só adicionar Tá, leve o 2 Ah, tá As tuas contas São surpreendentes Tô leve o 2 Tô apressando aquela pesagem Mas agora Agora nós vamos gravar, hein Vai Quando o Demônco Resolver vestir a menina Sim, vai Grava logo Ele tá cada vez Vestindo mais a roupa dela Você percebeu, né? É, né Tem um sapato Tá bonita Já tá sem sapato já Vamos começar então Tá, Demônco Vamos lá Vai, vai Acho que não tinha como Deixar ela calar E aí Foi o melhor que eu consegui Isso aí é melhor? Quando for o pior Vocês me avisam Que eu quero Deslogar antes Eu vou correr Vai ficar pior de 18 Agora vai, hein Vai lá Vai